Na cidade de Cáceres, gente, olha só essa história. Uma mulher foi morta, afacada pelo ex-marido. Ao vivo, o Giovanni Júnior traz aí todas as informações. Infelizmente, mais um caso. Giovanni, como é que tá essa história? Porque também parece que era um ódio brutal. A quantidade de facadas para matar essa mulher aí é coisa de gente psicopata. Bom dia, meu caro. Bem-vindo. Olá, Porto. Bom dia para quem é de bom dia. Mais um feminicídio que acaba sendo registrado, dessa vez, no interior do estado do Mato Grosso, município de Cáceres, aproximadamente a 217 km de Cuiabá, no bairro Nova Era Loicio. Coloca pra mim a foto da vítima. Essa mulher de 34 anos de idade, mãe de três crianças. Rosemar Ceballo Baruncello, bispo de 34 anos de idade, que tinha como profissão técnica de nutrição, mas estaria trabalhando como copeira em um hospital do município de Cáceres. Lá dentro da casa, estaria ela acompanhada de um colega de trabalho. Não seriam namorados. Estariam se conhecendo. Até que o acusado, o seu ex-marido, o ex-marido da Rosemar, pulou o muro da casa e foi pra cima dela. Naquele momento, o amigo de trabalho da Rosemar, que é vítima de toda a situação, correu, deixou ela para trás. E ali, o ex-marido, revoltado, cego, com ódio, praticou o feminicídio. 41 facadas, entre lesões e perfurações, que acabaram sendo encontradas pela polícia civil, após a necropsia que foi realizada. O acusado é esse homem que está na tela. Aloysio Teodoro, bispo filho de 37 anos de idade, que tem como profissão pedreiro. O mesmo, tentando fugir para outra cidade, foi preso pela polícia militar, onde o coronel Ottoni, que é comandante regional de todos os municípios que estão aos arredores de Cáceres, fala sobre a prisão desse homem. Na tela. Bom dia, José Porto. Bom dia a todos os telespectadores do Cadeia Neles. Coronel Ottoni, comandante do 6º Comando Regional. E aqui, dando exclusividade para o Cadeia Neles, para anunciar a prisão do autor do feminicídio, praticado ontem na cidade de Cáceres. A dona Rosimar teve a sua vida ceifada pelo seu ex-companheiro, ex-marido. E hoje, pela manhã, já tentando evadir lá para rumo à cidade de Porto Espiridião, o Aloysio foi preso por uma guarnição nossa e está sendo apresentado nesse momento aqui para as autoridades policiais, para ser autuado em flagrante delito e ficar aí à disposição da justiça. Dizer também que a vítima era uma mulher assistida pelo programa da Polícia Militar, Patrulha Maria da Penha. teve um problema com o seu ex-companheiro no final de agosto, acionou a Polícia Militar, nós demos todo o suporte, o Poder Judiciário muito bem decretou medidas protetivas e a equipe da Patrulha começou a assistir. No dia 18 de setembro deste ano, ela falou para as policiais da Patrulha Maria da Penha que não necessitava mais daquele acompanhamento, uma vez que o seu ex-companheiro não mais a incomodava. Então, a partir daquele momento, o Poder Judiciário foi informado e a Patrulha foi atender as outras medidas vigentes aqui na cidade de Cáceres. E na data de ontem, nós fomos surpreendidos por essa notícia triste, trágica, afinal de contas, é uma mulher que teve a sua vida ceifada, é um pai que vai ser preso e duas crianças menores que vão ficar off aí. É mais um relacionamento que termina de forma trágica. E aqui, José Porto, aproveitar o seu espaço, a sua audiência para pedir para essas mulheres continuarem a denunciar e confiarem nesse programa espetacular aí da Polícia Militar, que tem parceria aí com o Poder Judiciário, Ministério Público, a Sociedade Civil Organizada, que é a Patrulha Maria da Penha. Então, para que essas mulheres continuem a ser assistidas, não se sintam constrangidas com as visitas policiais, até porque essa visita não acontece só para a vítima, mas ela também acontece para os agressores. E os agressores que estão nos assistindo, para que tenham em mente que ciúme nunca foi e nunca vai ser prova de amor. É uma prova de doença e que tem cura. Então, busque ajuda, busque um tratamento, não estrague a sua vida e a da sua família por conta de ciúme, tá? Então, grande abraço aqui da região oeste. Polícia Militar, você pode confiar. É uma situação bastante complicada, Porto, porque três pessoas ficaram órfãs da mãe e o pai vai ficar preso. Ele que é pedreiro, 37 anos de idade, em nome de Aloysio. A mãe, copeira, mas tem como profissão técnica de nutrição de 34 anos de idade, com o nome de Rosemar, morreu com 41 facadas. Facadas que são perfurações e lesões contadas pela necropsia. Ficaram casados durante 12 anos. Há dois meses, teriam terminado esse relacionamento. Ela já estaria conhecendo uma outra pessoa. Mas quem vai explicar pra gente sobre essa mecânica e sobre a situação do flagrante que foi apresentado pela Polícia Militar na Delegacia da Mulher do Município de Cáceres é a doutora Paula, a titular desta delegacia. Na tela. Bom dia. Ontem à noite, tivemos mais um caso de feminicídio na cidade de Cáceres. Infelizmente, uma vítima de 34 anos teve a sua vida ceifada pelo seu ex-convivente. Pelo que sabemos até o momento, a vítima estava separada dos suspeitos fazia poucos meses. Então, na Delegacia da Mulher, nós temos um registro de ocorrência que ela fez agora dia 31 de agosto. Foi pedida a medida protetiva. Ele foi intimado da medida. Infelizmente, ontem, perseguiu a vítima quando ela estava chegando em casa. Segundo testemunhas, ele partiu para cima dela e desferiu vários golpes de faca. Então, ele ontem foi ajudou o local. Hoje, agora cedo, tivemos a informação que ele foi localizado a 100 quilômetros, possivelmente a 100 quilômetros da cidade de Cáceres. Então, eu estou guardando a condução do suspeito para realizar um procedimento de praxe da sua prisão em flagrante e com certeza ele vai ficar preso preventivamente e vai responder por esse crime hediondo. Só de forma oficial, então, a gente comunica aqui que a Luísa Teodoro Bispo, filho pedreiro de 37 anos de idade, se encontra preso após uma ação rápida da polícia militar. Já a vítima, Rosemar Ceballo Barciello, bispo de 34 anos de idade, copeira de um hospital no município de Cáceres. Ela foi morta com 41 facadas. As crianças acabam sendo colhidas pela rede de proteção e posteriormente são entregues para algum familiar da mãe ou aquele que eles acreditem que seja a melhor forma nesse momento aí de um trabalho psicossocial que é ministrado ou que é ofertado pela rede de proteção para essas crianças que estarão aí lembrando de uma situação bastante pesada onde o pai é acusado e a mãe acabou morrendo por ciúmes de um pai violento que já haveria um histórico registrado através de boletins de ocorrência. Porto?